Quer ver o rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você joga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo pouco Por que meu mano, na moral, você não tenta Corta a armadura, samurai, porque minha rima te arrebenta Ó como essa moleque é no freestyle Caça minha rima, você sabe, mano, o animal não vale Por que meu mano, na moral, você chama maconha Você veio camuflado, camufla sua vergonha Na moral, meu mano, como tu é um idiota Camufla a derrota, camufla sua derrota Eu embelei, eu dei até uma embolada Mas na moral, meu mano, eu vou fazer a improvisada Aí, eu dei até uma embolada Você não é MC, porra, você gosta de luta de espada Pra começar, meu mano, isso é freestyle Caça minha rima, você sabe, mano, o animal não cai Por que meu mano, o encaste meu filho Você sabe, meu amigo, você é troco, por isso você vai cair Aí, meu mano, como é que é? Que luta, Nike, pra você fazer a espada de boné Pra começar meu mano sem cair Tá o louco do MC que me falasse a minha rua O que é que eu posso fazer se você gosta de fortalecer os aposentados? Vem, 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 aí, fala de camuflaço, aí mundo Se camuflaço e sua feura era melhor pra todo mundo E você vai me deixar o seu filho, eu mando um pouco Tá batendo de frente e você tá ficando louco Aí, mulher, isso é um estouro Eu não uso a espada de boné, tu uso uma espada de consolo E você vai me deixar o seu narato, tá bom? Você sabe que eu vou fazer a minha ativização Pedi pra começar, tu é imundo Que eu sei que tu é fraco e tu decora e guarda tudo por segundo Só que pra que tu é vagabundo No modo que o samurai vira de fute e vai lá pro subindo Eu te gasto mano e também sei do proceder E sei que cê também não é capaz de chegar e vencer Porque o bagulho é sério e cê não sabe nem ler E acha que chegar aqui cê vai tentar pode crer Então cê olha pra mim querendo me intimidar Cê começou ontem, meu não, não tem como tu me gastar Aí, raudio quase perfeita, mano, quase raudio perfeita, quase raudio Já morreu, já morreu, já morreu, já morreu Já morreu, já morreu, já morreu, já morreu Aí, raudio, já morreu Aí, raudio, já morreu Tu me chamou de feio, me chamou de escroto Mas não sou eu que saio por aí, mamando pau do amor dos outros Eu sei que dois viados gosta de pacotes de outro Aqui é do exército, na moral Tu nem é almirante, até aspirante Samurais é general E o que eu falo, tu sabe, tu passa mal Eu nem vou falar mais bagulho que tu achou papal Cê nem falou de orelha, eu respeitei Mas eu tenho que te falar que na rima tu é gay Tu gasta minha roupa, moleque aliança Que a porta de Havaiana aí, portando alguns avanches Puta que pariu, sem gracinha Essa aí eu compro a vir dormir em três e indo na coirinha Mas hoje eu tô bem, a firma tá muito forte Você ainda é viado e copia gino de Orochi Eu acho um escroto para a vez de ter vídeo Tu vim pra batalha, mano, é suicídio Aí eu chego, moleque pode crer Eu ia te bater menos, vi que é deficiente Sente pena de você Direito de resposta, MC Pega, pessoal Se liga só, galera Pra começar Deixa eu te falar Primeiro pede passar a morada para te gritar Pra começar a dobrar o trancolão Eu passo o meu freestyle Olhando pra cima Minha improvisação Meu mano, na moral, não se engana Eu não chupar pra você que fica lá lombendo sua caçana Pra tu começar Isso que é meu frio Droga pra caralho Isso é ouvir eu te seduzir Aí, na moral, improvisado E o que é deficiente Sua a igrecia pulando Minha dedo da mão no meu frio Na moral, meu mano, você sabe que agora tu vai cair Aí, na moral, vou te falar Só um momento Alô? Alô? É da Telemar? 1, 3, 1 Na moral, não se engana a história Vira isso que eu chego do outro baile mal ao baile Aí, no mano, na moral, eu faço o meu frio Cê sabe, meu amigo Na moral, tu vai cair Aí, meu mano, fui saliquiar que sei que é eu Tu falou de amor Tu foi pro inferno, satanás, se aposentou Calma, gente, calma Rapaziada, segunda batalha da noite MC Samurai MC Almirante E eu quero barulho para quem gostou mais da rima do MC Samurai E eu quero barulho para quem gostou da rima do freestyle do MC Almirante E eu quero barulho para quem gostou da rima do freestyle do MC Almirante O que manda? É o que manda?